Alô, tô ao vivo agora, deixa eu ver se eu tô ao vivo já. Será que eu tô ao vivo? Como é que eu sei se eu tô ao vivo aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar assim, fica mais bonito. Ah, eu tô ao vivo, já tá entrando umas bolinhas lá. Aí está. Solange passando aqui atrás pra incomodar, só pra incomodar Rosa Moreira. Vou pegar meu óculos lá, porque eu não consigo ler. Pega meu óculos, aquele óculos. É, qual que é o óculos meu aí? Luciana Cristina Sousa, o Ratinho. Nadal, deixa eu ver, Luciana, já foi. Renan Lílian, boa noite, boa noite. Deixa eu ver. Ah, mas esse óculos aqui, bem, é muito forte. Pega o meu lá. Diego Sena, tá ruim aí, boa noite. Se entra, colocou o boné, coloca o boné, faz tomar o boné. Marcia Silva, Marcia. Estou vendo bastante gente aqui. Estava querendo conversar com vocês, aproveitar, faz tempo que eu não... Aliás, eu pessoalmente não entrei, sempre alguém que entra pra mim. Falar com você pessoalmente, abre bastante gente que quer falar com mim pessoalmente, mas é difícil. É complicado. É complicado. É complicado. Eu quero mandar um abraço pra vocês aí, viu gente? Dizer o seguinte, viu? Estava vendo o negócio das Forças Armadas aí no Rio de Janeiro, eu tô totalmente a favor, só que eu acho o seguinte, eu acho que as leis também tem que ser um pouco mais pesadas, né? Porque não adianta, a polícia prende. Daqui a pouco o cara tá na rua. Tem uma tal de audiência de custódia agora, que o cara nem vai preso. Você chega lá, anda a polícia embora, o cara vai. Quer dizer, aí fica difícil até ser polícia, né? Não sei lá. Eu acho que nós temos que ter... O Brasil tá tendo uma crise de moralidade. O que é errado tá virando o certo e o que é certo tá virando errado. Dá a impressão que a gente não quer ter mais honra, né? Não tem essa impressão que as pessoas não tão querendo mais ter honra? Antigamente, o importante é que a gente sempre acreditar nisso. É muito melhor você ser do que você ter. Porque ter, qualquer um pode ter qualquer coisa, né? De repente é sorte, trabalho, sei lá. Mas ser é muito difícil. Ser é uma coisa de família, né? É o cara, sabe, eu sou digno, eu sou honrado, eu tenho índole, eu não faço coisa errada. Eu acho assim. Mas a gente vai estar perdendo esse sentimento de querer ser. E eu quero ser um brasileiro honrado. Eu quero ser. Eu quero ser um bom pai, sabe? Ah, marido eu não garanto muito. Marido eu não vou garantir porque tá difícil. Minha mãe é muito braba. Enfim, quero mandar um abraço pra todo mundo que tá me vendo agora. Milhares de pessoas estão entrando aí. Um abraço pra nós de Castanheira, no Mato Grosso. Vai falando de onde vocês são? Que daí eu vou mandar uma louca. Um ratinho, Miriam, Wellington e Léo. Ana Luiz, minha preocupação com as Forças Armadas é o rio espalhar bandido pros outros estados. Mas daí quando eu venho pro outro estado, daí as Forças Armadas vêm pros outros estados também. Não tem problema não. O importante é resolver. Nós temos que resolver. A última solução é as Forças Armadas. Não tem mais o que fazer. Vai pedir pra bandido não dar tiro? Agora me explica uma coisa. Um cara que tá com um fuzil na mão. Duas horas, três horas da tarde. Dez horas da manhã. No meio de gente. É gente boa? Não é. Tem que meter fogo no rabo dele mesmo, porra. Um cara com um fuzil. Vamos falar a verdade. Um cara com um fuzil. No meio de uma rua. De uma favela. Duas horas da tarde é gente boa? Não é gente boa. Não é gente boa. Não é falar pra mim que é gente boa. Porque não é, não. Então tem que pegar mesmo. E pegar na unha mesmo. Só que pegar e soltar, não adianta. Pegar e soltar. Não adianta. Não sei se vocês que estão me vendo aí. São da opinião. As Forças Armadas. Olha. Pega o Exército. Cerca as estradas. E fiscaliza todos os carros que entram no Rio de Janeiro. Aí vocês vão lá pra... A Marinha. Começa a olhar tudo quanto é barco e iate que tá chegando no Rio de Janeiro. Navio. Navio. Abre tudo. Faz uma... Tem milhões de homens aí. Aí. Avião. Jatinho particular. Tem muitos de jatinho particular. Veaco. Vai atrás desse jatinho. Cerca tudo. Faz um bloqueio. Aí. Seja o que Deus quiser. Porque não adianta também ficar enxugando o gelo. Vai lá. Ah. Pegamos. Seis fuzils. No outro dia entra 150. Não adianta nada isso. Né. Então eu confio muito nas Forças Armadas. Armadas. Eu acho que vai dar resultado nisso. Que esse povo do Exército, do Aeronáutico, da manhã. Esse povo da Forças Armadas não é bobo. Esse povo não entra em fria. Não entra pra perder. Que se perder vai ficar muito vergonhoso. Não vão entrar pra perder. Não vão entrar. Né. Nayara Maral. Alô Nayara Maral. São Carlos. Muito bem. Quer cantar no 10 ou 1 mil. Aparece lá. Daniele Badaró. É verdade. Bom nome. Você é show. Show. Um abraço. Araponga. Eu adoro Araponga. Sou louco por Araponga. É. Mandar um abraço pro povo. Da onde que é? Dos Ouro. Conceição dos Ouro. Deixa eu ver. Acorda. Sou de Brasília. Dona Ratinho. Eu queria muito falar pelo seu zap. Esse. Mas não tem condições políticas. Tem que dizer que... Ratinho. Gosto muito de pessoas que falam na cara que não tem medo. Um abraço pra vocês. Daí Londrina. Tem o que mais. Tem bastante. Tem gente que tá cantando aqui agora. Agora eu não sei. Como é que eu fico sabendo bem quantas pessoas... Ah, tá. Já vi aqui. Já entrou duas mil e... Cacetada. Vamos lá. Ratinho em direitos humanos não pensa em gente. É verdade. Davi Gostela. Manda um abraço pro meu amigo Adão. Cristiano Barbosa. A punição. Eu queria perguntar, por exemplo. Esses caras que tem 150, 200 anos de cadeia. Eu queria perguntar. O que que nós vamos fazer com esses caras? Nós vamos tratar isso até morrer? Ah, não. Porque o advogado pode entrar lá. Se o cara tem 200 anos de cadeia, ele vai ficar no mínimo 30 anos preso. O que que o advogado dele vai fazer lá? Só pode ir lá pra entregar, sei lá, pra entregar telefone celular. Sabe? Eu não consigo entender o Brasil, né? Agora, o Supremo autorizou que mulher grávida não pode ser presa. Agora que os traficantes vão pegar todas as grávidas do Brasil e vão botar como mula pra eles. Elas não podem ser presas. Aí ficou mole, né? Aí, meu filho. Aí ficou mole. Eu acho que o caso das grávidas tem que ser estudado caso a caso. Não pode abrir a peneira. Você fala, não, gravidade não vai preso mais. O que que é isso? O que que é isso, gente? Aí vocês bagunçam demais o Brasil. Aqui o Cadu Silva. Alô, Cadu. Cadu Silva. Marquinha Oliveira. Rio Grande do Sul. Luiz Angelino. Ó, Luiz Angelino de Valinho Logueira. Muito bem, gatinho, sou teu fã. Um abraço pra você também, viu? Um abraço aqui, cidade aparecida. De onde vai? Leonardo Gonzaga. Gatinho, é bom que eu fiquei sabendo se você vai comprar o quê? Vou nada. Vou comprar porra nenhuma, não. Gatinho. Ela falou que eu vou comprar uma zona. Você tá louco, rapaz? Elimildo Bonfim. Tem que tomar com o dinheiro dos bandidos. É? Ah, outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Conversando. Não tá batendo papo. Não tô fazendo porra nenhuma. Não é mesmo que eu tô em casa, tô de férias, tô fazendo nada. Ficar olhando pra minha mulher, ela olha pra mim, olha pra ela. Faz três horas. Que uma hora pro outro, não tem mal o que falar. Aí, é um quinze dias que eu tô aqui dentro de casa, eu quero conversar e não tem mais assunto. Eu tô louco pra ir embora, ela é louco pra mim sair. Muito bem. Queria falar uma coisa pra vocês. Esses irmãos, os irmãos Wesley e o outro capetinho lá. O Wesley saiu agora, nem entrou nessa. Foi pra casa. Pô, não vai devolver os bilhão? Você não vai devolver os bilhão? Ele não tinha que devolver os bilhão que roubaram? Que vieram chuncho? O senhor quer lá devolver, pô. Devolver. Não é eu pegar tudo em filé. Vai lá na fribói pegar tudo em filé. Tudo em filé, costela. Vamos pegar tudo em filé. Pô, não é possível uma coisa dessa, cara. Veja quem está assistindo. Toque no número de espectadores pra ver os amigos que também estão assistindo a isso. Eu não sei onde é que toca aqui, mas você sabe, amor? Eu também não sei. Então eu não vou tocar. Oi, Leninha. Oi, Leninha. Também é Leninha, minha assessora de imprensa. Minha querida Leninha. Gosto muito da Leninha. Tudo bem, Leninha e Maria Helena? Faz alguma coisa, minha filha. Trabalha. Deu um trabalho hoje pra mim. Deus o livre. Boa noite, Rati. Rati, Rati, do Campo Grande. Adoro Campo Grande. Rati, admiro como pessoa profissional. Melhor apresentador. Obrigado, senhor. Não deixa o Silvio Santos saber disso que ele manda eu embora. Aproveita essa fé. Dá um abraço pra sua mulher, dona Solange. Ela tá aqui, mexendo. Ela tá aqui, vem. Ela tá aqui. Pensa. Quinze dias dentro de casa. Só eu e essa mulher. Eu não aguento mais, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu nome é Lucas de Goiânia. Alessandro Gatinho, vem passar aqui no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro? Boa, adoro o povo do Rio. Sem tiro, né? Vou ter que comprar um dois fuzils pro mesmo. Cíndia, na minha cidade eu pego no pé dos políticos. O político tem que entender. Atenção, senhores que são políticos. Que por acaso algum político vai me vender, eu também não sei se tá. Eu quero dizer o seguinte. Política, o cara não pode entrar na política pra ganhar dinheiro. Política é missão. O cara tem que entrar na política como se fosse fazer um sacerdócio. Se fosse entrar pra ser padre, por exemplo. Pra ser um pastor evangélico. Pastor de qualidade, né? Pastor. Pastor mesmo. Então pensa bem. O cara tinha que entrar na política sem a pretensão de ficar rico. Quer ficar rico? Fica rico de outro jeito, meu irmão. Fica rico de outro jeito. Fica rico vendendo alguma coisa, trabalhando em alguma coisa. Mas entrar na política. Pra pegar dinheiro do povo. Pra roubar. Ah, tenha paciência. Que dinheiro não é teu, cara? Esse dinheiro não é teu, é do povo. Tem que ser aberto, bem aplicado o dinheiro. Mas tinha que parar com isso, viu? Eu queria mandar um abraço. Nossa, tem bastante gente aqui, bem. Nossa, 3.600 e pouco. Vou mandar um abraço. 3.600 pessoas já vindo aqui. Eu tô muito feliz com vocês, viu? Eu nunca fiz isso. Quem fazia antes é a Maria Helena, a minha... A nossa, tá gostando. A minha assessora. Que ela botava eu no ar. Mas eu... Tô precisando de um programa, abraço. Esse é o centro de campo. Você vai gostar, Márcio. Tira, abraço. Muito bem. Quero mandar... O caboclo me xingou aqui já. O que que era? Ah, eu tô começando a me xingar. Eu vou embora. Como eu faço? Porque a mãe dele é uma mulher que eu amo aceitar. Ah, meu filho, aí tá ralado. E poucos de hoje, Ivan Santana. Não porém, a realidade é um político presidente. Dá uma loupa gauchada. Alô gauchada. Um abraço pra todo mundo aí, viu, gente? Olha, eu não tô fazendo política partidária aqui, não. Eu não sou nada de política partidária. Não sou de partido nenhum. Eu não sou filiado a partido nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu tô achando, por exemplo, esse povo aí que fica falando que a Venezuela é boa, vai lá pro TV. O povo tá sumindo da Venezuela porque o povo tá passando fome. Na Coreia do Norte, ninguém sai porque não consegue escapar. Em Cuba, ninguém sai porque não consegue escapar. Então esse povo não sabe tocar nada. Se fosse bom, o negro não fugia de Cuba. Se fosse bom, ninguém fugia da Venezuela. Se fosse bom, ninguém fugia da Coreia do Norte. Conversa, rapaz. Que conversa é essa que é bom, rapaz? Ah, largar a mão desse negócio aí. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá me entrando aqui comigo. Já tem 4.200 pessoas. É a primeira vez que eu tô, eu mesmo, entrando aqui. E tô ficando bastante tempo. A gente daqui a pouco já começa a encher o saco também. Vocês também já... Vai cair no fora. Mas conversar é muito gostoso. Vai ter uma prosa. É muito bom. Né? Eu queria... Queria mandar um abraço pra vocês todos aí, tá? Pra vocês todos. Ó, a gente esse ano que vem vai ter... Agora, esse ano, né? Desde o ano de hoje vai ter eleição. Eu queria que vocês votassem bem direitinho. Mesmo votassem naquele que... Que você sabe que vai entrar lá e não vai te roubar. Viu? Não interessa que partido seja. É um que vai entrar lá que não vai te roubar. Que não vai fazer quadrilha lá dentro. É isso que você tem que fazer. Tá? Um abraço pra você. Eu quero... Eu tô indo embora. Eu vou aparecer agora de vez em quando aqui. Vai me seguindo aí. De vez em quando eu vou aparecer aqui. Tá bom? Eu vou cacarar. Ratinho Gambá. Amigo do Mota. Ela dizia... Ô, Mota é meu amigão. Eu digo, você é muito legal. Eu sou do Ratinho. Suzy Vinagre. Lins Vinagre. Ratinho, sou sua fã. Suzy Costa. Marac... Mar... Não me fez. Eu não consigo falar. Maria Vieira. Ricardo Leite. Quer ver quem é? Mas parei no Ricardo Leite. Ivone Pereira da Silva. Tenho orgulho de pessoas como vocês. João Marcos Aguiar. É... Já erramos... É... Olha, tanto cara tá perguntando da reforma da Previdência aqui. Olha, a reforma da Previdência pra mim tem que ser tudo igual. Eu, você, polícia, funcionário público, todo mundo... Pra mim, a aposentadoria tem que ser igual pra todo mundo. Porque somos todos iguais perante a lei e perante Deus. Então, por que que ontem tem uma aposentadoria lá em cima, o outro aqui embaixo? Não. A aposentadoria tem que ser tudo igual. Todo mundo do mesmo jeito. Aí sim, a gente tá falando num país de igualdade. Manda um abraço pra Monticião. Se você não quer diminuir... Não diminuir meu nariz, rapaz. Tô preocupado em aumentar o pinto, não diminuir o daísa. Tô bem. Célia. Um abraço pra Monticião. Um abraço pra Monticião, lá onde mora minha mamãe. Vou estar ao vivo depois do dia 5 lá no SBT. Participe 10.1. Parabéns. Marcelo Gonçalves. Tá difícil confiar em político mesmo. Marcelo, é verdade. Tem razão. Tem nove anos. Boa noite. É difícil confiar. Difícil. Mas dá pra escolher. A gente tem que votar. Ratinho, seu viadinho. O que que é isso, meu irmão? Guilherme Matos. Chile Avelar. Um beijo, gente. Um beijo grande pra vocês. Enorme. Eu tô esperando chegar a 5 mil aqui. Olha que chegar a 5 mil, eu paro. De hoje até 4 mil e 500 pessoas. Pelo menos eu falei hoje com 4 mil e 500 pessoas. Eu adoro falar com todo mundo. E como eu gosto de falar com o povo. Eu sou falador. Eu tô com saudade de vocês. Eu sou falador e eu sou fofoqueiro também. Eu gosto de fazer fofoca. Eu adoro fazer fofoca. Só tem 27 anos na minha aposentadoria. Não tem problema. Quem tem 27 anos não tem problema nenhum. Vai mudar nada. Lúcio, Roberto Cantinho. Você acha que bandido tem que trabalhar pra pagar o consome? Cadê? Acho. Manda um alô aqui pra Muzambinho. Alô, Muzambinho. Gosto de falar do seu jeito. Fala esse programa. Continue. Gatinho, me responde. Quem vai entrar lá que não vai roubar? Não. Se for sério. Se for um cara que entra como missão, não vai roubar. Não vai roubar. Só rouba aquele que entra sempre. Tem um montão de gente de político honesto. Tem também. Tem uns políticos aí, uns preveidinhos que estão trabalhando direitinho. Não estão roubando ninguém, não. É que quem tá roubando é aqueles que mandam no sistema. Montaram a quadrilha lá. Montaram a quadrilha enorme lá. E não é de agora, não. Montaram lá quando já foi descoberto o Brasil. Só que nos últimos 15 anos aí, Deus o livre guarde, hein? Pelo amor de Deus. Daí, Marlonio Cantinho, esse Brasil tá uma vergonha. Foi mesmo você. Muito bem. Eu quero que todo mundo agora tenha que aproveitar e torcer pra dar certo às Forças Armadas do Rio de Janeiro pra começar a acabar com esse povo que tá mandando nos presídios, tá mandando na polícia, tá mandando em todo mundo. Coqueirinho dos Tecrados. Alessandra Meia. Ô, gatinho. Mãe de saudade. Fábio Pochá. Alô, Fábio Pochá. Gente boa. Jaraína pro Pirato Santos. Zezé Trindade. Fábio Pochá vai tomar uma cachaça comigo. Se Deus quiser. Gente boa, esse cara. Everton Alberto Calzado. Helena Dias. Ah, ratinho. Por que saber sobre Jorge Soros e Edmar Costa Vieira? Por que os grandões do Senado? Manda um abraço pra Vanessa Everardo de Apucarana. Emerson Magalhães, o culpado dessa situação, não deu pra ler, Emerson. O povo, você é a favor de pena de morte, pra estuprador, terrorista? Sou caminhoneiro de Ponta Góia, tô ancorado em Campo Gatinho, moro em Paraíso do Norte. Beleza, adoro lá. Geratinho, tô nascimento, Geratinho. Difícil. Jonas, o senhor acha que o Bolsonaro pode ser um bom presidente pro Brasil? Não analisei ainda profundamente. Ratinho, prazer, boa noite, Ratinho. Gosto muito de você, tô do Mato Grosso, pescava. Murilo Zanardo. Lilia, Ratinho, tinha de medo de criança, sou de Jandaia do Sul, minha terra. Vista de Taboão da Serra, que acho que é. Ratinho, manda a pâmara, porque é muito rápido, né? Eu acho... Muito bem. Ratinho, boa noite pro povo brasileiro. Boa noite. Olha, não vou falar de candidato aqui, não. Não vou falar quem é o meu candidato, até porque eu não tenho candidato ainda. Tem muita gente pedindo pra mim falar de quem é o meu candidato. Eu não tenho candidato, entendeu? Eu nem sei quem serão os candidatos, né? Mas eu vou falar quando eu escolher um, eu falo. Eu não tenho conversa, não. Eu não fico em cima do muro, não. Eu vou pro pau. Tá bravo aí. Boa noite, um abraço. Eu tô enjoado de estar de férias. É isso que eu tô. De verdade. Não aguento mais olhar pra cara da minha mulher. Deus o livre. Boa noite. Manda um abraço pra mim. Piracaya. Boa noite, Ratinho. Manda um alô pra minha filha Jade. Ratinho, quando vê o seu programa, lembra dos barracos que tinha antes. Boa noite. Eu amo meu esposo. Um abraço pra ele também. O que é que vem? Mary Kellick. O nome difícil é Val Ribeiro. Edmar Costa. Mas ele só faz por causa das eleições. Ele não interessa se é por causa das eleições. Tem gente falando aqui. As Forças Armadas foram lá pro Rio de Janeiro por causa das eleições. Pode até ser. Não interessa. A única coisa que eu sei é que a gente tem que torcer pra resolver. Se é por causa da eleição, se não é por causa da eleição. Olha, o Bolsa Família também foi criado por causa da eleição. O Bolsa Educação também foi criado por causa da eleição. Tudo é por causa da eleição. Tudo é por causa da eleição. É por causa da eleição. Isso é cor de besta. Tudo é por causa da eleição. Nenhum político trabalha sem pensar na próxima eleição. Claro que foi por causa das eleições. Mas foi o argumento que tinha. Muito bem. Ah, muito sei. 4.900. 4.900 pessoas entrando aqui. Deixa eu ver aqui. De varinha, boa noite. Ratinho, tem uma mãe, meu marido, seu Paulo. Muito bom. Mandou a carta pro programa. Preciso de 3.000 pra pagar minhas contas. Ratinho, minha avó, foi falecido e ele gostava. Jairos, seu nome fez Jairos. Um abraço pro Jairos. Márcio Gabriel Oliveira. Fala, Ratinho, Bolsonaro, presidente. Pô, boa. Não faz campanha aqui não, campeão. Baria do Carmo Leite. O campeão, o Brasil não tem jeito. Tem jeito, sim. Tem jeito, sim. Ah, um monte de país. O Japão teve jeito. Ah, 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 um monte de país teve. A Argentina tava ruim pra cacete. Agora tá com aquela, aquela kitchen. Kitchen. Tava ruim. Agora tá bom. Por que não tem jeito? Tem jeito, sim. É só a gente votar aí, gente séria. Parar com esses caras que estão fazendo discursinho besta aí. Lá, lagamando. O negócio dele não funciona. Não funciona. O negócio de socialismo, comunismo. Isso não funciona. Isso é coisa de velho. Isso é coisa de velho. Isso acabou. Isso acabou. Isso é sistema velho, antigo. Nós temos que ir pra um sistema. Quer fazer socialismo? Faça igual o que Portugal fez. Portugal tava acabado. Olha como é que Portugal. Eu estive lá, um mês atrás. Uma delícia de país. Consertou Portugal. Por que não podemos consertar? Podemos consertar. Precisamos saber votar. Ninguém foi pra Brasília de graça. Alguém pôs ele lá. O cara tem mania também de falar mal do candidato dos outros e votar no dele, que é ruim também. Então analisa o seu candidato também, rapaz. Um abraço pra todo mundo. Nossa, 5.100 pessoas. Muito bem. Gente, já tem 5.100 pessoas. Eu já tô, assim, enchendo o saco de vocês. Então eu quero mandar um beijo e me despedir. Tchau. Estamos de volta. Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco não. Amanhã eu volto. Um beijo.